Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente vai trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! Adoro! E eu estarei vendo com você nesse vídeo de hoje, lá do canal do Fala de Tudo, os piores candidatos em show de talentos, parte 2, beleza? Eu lembro que eu cheguei a ver a parte 1, teve uma época que eu tava tendo muito flag aqui no canal, e esse vídeo, infelizmente, foi um dos que deram flag e acabou meio que prejudicando o meu canal na questão de desempenho, de ser recomendado pelo YouTube, e, pra quem não sabe, eu já apaguei mais de 300 vídeos aqui do meu canal, infelizmente, eu tive que fazer isso, e esse estava incluso. O que eu poderia ter feito, né? Eu poderia ter salvado aqui, botado em outro lugar, mas não, o cabeção aqui foi, acabou apagando, então, infelizmente, a não ser que vocês queiram que eu assista de novo, eu assisto com o maior prazer, sem problema nenhum, mas eu estarei vendo com vocês a parte 2, essa parte 2 eu não vi. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Vem brincar comigo, vem! Então, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! ALEXANDRO E MARIA Caraca, cara, esse cara é chato, mas ele é realista. Filas imensas para participarem, é uma fila infinita de gente, sem noção. Chega a parecer que é um safado de tanta gente estranha junta. Meu nome é Érico Douglas, eu tenho 24 anos. Só se for 24 anos de garimpo. Sou do Rio de Janeiro, Santa Teresa. Com esse cabeção imenso até parece que você é carioca, mas desde gente que tem problemas de audição. O que você faz da sua vida? Ah, ganha bem? Ah, 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 ah. A gente sem noção nenhuma do ridículo. Então separem o outro top dos maiores micos e show de talentos na TV. Poxa, gente. Nossa. Número 5 Vamos começar falando de um veterano que já passou vergonha uma vez. Eu lembro desse coragem aí. Lembram desse grande garoto do vídeo anterior? Mês de coragem. Pois é, dizem que um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Mas aquele ídolo Zorraio caiu. Caraca. Ele caiu vindo do céu, e sim saiu do chão, provavelmente vindo do inferno. Nossa. Sim, ele voltou. E com a bunda dando bote, ele voltou para tentar de novo. Meu nome é Patrick. Vim de uma lanchonete. Pronto para ir lá e arrasar. Arrasa, arrasa, que show aí. Ai, ai, ai. Vamos ver se ele aprendeu com os erros do passado ou deixou a noção em casa. Não, não. Patrick, o que você preparou para a gente hoje? Gustavo Lima, balada. Ah, não. Putz. E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Não, que tem preconceituosa. Quem tem inveja de mim, não tem coragem de vir aqui. Não fala de mim. Falar de Patrick Ferreira é fácil. Quero ver se você é Patrick Ferreira. Não. Ai. Número 4. Esse aqui é inacreditável, esse descabelado com cara de pederasta e cacudo foi ao programa dizendo que sua voz é maravilhosa, que seu canto é de outro mundo, que sua voz é divina. Ele ainda se compara ao Fred Mercury da banda Queen, já que o timbre da sua voz chega nas mais altas notas. Esse cara deve ser o Pelé da música. Vamos ver. E lá vem ele. Testemunhem este momento único na história. Contemplem a maravilhosa voz deste homem. E se preparem para ouvirem o melhor canto das suas vidas. Dá vontade de chorar. Que merdeza. Cantou-me. Fica dentro do silêncio. Ai, caralho. Número 3. Outro cara sem noção e sem talento. Ai, não. Não, cara. Ai, ai. De novo, é sério? De novo, eles ficam voltando e voltando igual bosta em um sistema que não desce na despada do lado. Caraca. Estou chegando, galera. Oi, tudo bem, meus filhos? Ai, não. E ele já começa a bostejando. Eu não bebo, não fumo, não uso droga. Como? Corta. Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Apenas sou viciado em dar selinhos. Então, tá? Ah. Pela cara dela, ela deve preferir beijar a bunda de um cachorro. Tem muita filha aí de dar a fila do seu amigo. Opa, demorou. Beijei mais de 50 minas. Menos de 15 minutos nos meus churros. Ah, né? Esse cara mente mais que bula de remédio. Eu estou com o meu novo hit, Rap da Água. Que conserva o meio ambiente. Que música horrível. Até meu tio, que é paraplégico, iria se levantar do sofá para desligar a TV. Valeu? Mas o rap da água vai rolar, pelo menos. Bom, deixa rolar. Água rola, meu irmão. Água rola. Boa. Número 2. Agora saindo do Brasil para a África. Você sabia que também tem um programa do Ídolos por lá? Legal, né? Legal. Lá tem os candidatos mais bizonhos e estranhos que eu já vi. Esse noob saibote aqui, por exemplo. Parece que o cara tem uma dor. Já foi de soltar com os pernos do nada. O nome de saibote, cara. Ai, o nome de ferro. O nome de saibote, cara. Caraca, mano. Pegou pesado, velho. Lá na moral. Está indo, né? E então ele começa a macumbar pesado. E do nada começa a gritar de novo. Que coisa doida. Que que é isso? É como se algum aborigênio viesse do mato escondido e picasse a bunda dele. Essa jargonça aqui consegue ser mais bizarra. Se o doido lá estava recitando alguma magia negra. Essa aqui estava recebendo o próprio pai de santo. E então do nada ela invoca o espírito da perereca africana. É como se ela tivesse o pão-cagalhão durar-se rasgando o rabo. E ela está tentando se livrar da merda desesperadamente. Obviamente os juízes a reprovaram. E provavelmente a indicaram para um circo. Ah, caraca. Au! Nossa! Número um. Isso aconteceu no programa Ex Fetor. É igual ao idade onde as pessoas também vão lá para serem humilhadas. Essa mulher se chama Grelo. Meu nome é Guilherme? Isso, Guilherme. Foi o que eu quis dizer. Ela foi ao programa cantar a música tema do Titanic. Mas a música saindo dessa boca a bocuda dela e de sangrar os ouvidos. Nossa! Aê! Aê! Que horror! a nossa cara dele também aquela ai 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 Não dá pra não rir, cara Não tem como não rir Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o react do Negão Esse vídeo é muito bom, gosto de ver Esses compilados que ele faz É muito engraçado, é um mais engraçado que o outro Esses de show de italianos, então, cara São os que mais superam a questão aqui De ser engraçado, porque são coisas até Que a gente não espera A gente tá igual aquele outro maluco do primeiro Que ele falou a mesma coisa daquele outro De cabelo todo zoado Que ele falou que o timbre de voz Era diferenciado, que não sei o que Aquele eu vi num programa mesmo Não vi na internet não, aquele eu vi no dia Cara, não tem como não rir, mano É muito engraçado Espero que vocês tenham curtido, tá bom, o link desse vídeo tá na descrição E aguarde que eu vou trazer a parte 3 Desse vídeo que eu sei que tem, beleza? Então, muito obrigado a todos, aguarde meus vídeos, até a próxima e valeu Tchau 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 Tchau